Horóscopo do dia, horóscopo diário para o dia de hoje, tudo bem com você, tudo bem do outro lado, eu sou o astrólogo Michael e vou ler para você agora tudo que os aços tem para falar através do seu signo. Meu senhor de luz, aprenda a pedir ao universo, quando você sente amor, ele lhe dará mais amor, quando você sente raiva, ele dá mais raiva, quando você sente felicidade, ele dará para você mais felicidade, se você sente triste, ele dará mais tristeza, se sente pobre, ele lhe dará mais pobreza, se sente próspero, ele lhe dará mais prosperidade, meu senhor de luz, e por aí vai, você precisa entender que a linguagem do universo é o sentimento, ele não entende o que você fala, mas sim o que você sente, o que você sente, o universo entende e é isso que ele dá a você, ele dá, pois ele não julga se você quer bom ou ruim, ele não sabe diferenciar, ele apenas te entrega o que você sente, meu senhor de luz, eu queria mandar um abraço para o Pedro Sando, o programa pediu, tocou Rádio Meio Norte, mandar um abraço também para Maria das Dores, Maria de Lourdes, Sinta Dida, Maria Inês Barbosa, Edilaine Fátima, Danieles Luisa, Edna Carvalho, Cida Santos, Maria Nascimento, Elidia Pires, Ivete Primeta, Janaína Souza, e a Gi, meus seres de luz, para vocês, gratidão, e eu vou colocar vocês na minha oração hoje à noite, tá bom? Meus seres de luz, deixe nos comentários, qual é o seu signo, eu vou ler o seu nome aqui, no horóscopo de amanhã, tá bom? Beijo, vocês são todos os seres de luz abençoados, Capricórnio, horóscopo, para Capricórnio, Caprica hoje, vai estar no nojo, e vai querer conforto e mordomia, errado não tá, né? Porque a lua tá na casa dois, e vai sim deixar você toda, toda, toda hoje, hein? Pode até se dar o luxo, satisfazer alguns sonhos de consumo, desde que não estouro o orçamento, isso você sabe fazer muito bem, Capricórnio, mas o que vai mesmo querer, é rever amigos, colocar o papo em dia, só que ainda não é hora de reunir todo mundo, então, o jeito é telefonar, ou arranjar outros meios virtuais, de fazer contato, só e lua na casa onde, ajudaram você a inventar coisas divertidas, para aproveitar o dia, sem se arriscar em aglomerações, aposto na criatividade, quem está com o coração desocupado, vai querer curtir ao máximo a liberdade, pode aproveitar, para se conectar com o gente nova, e ampliar seu ciclo de amizade, quem já tem o mozão, a ordem do céu, é investir no companheirizo, você e seu bem, podem repensar alguns planos, conversem sempre, não deixe o relacionamento, cair na monotonia, vem comigo, vem comigo Capricorniano, se você está solteiro, ou solteira, meu ser de luz iluminado, a compatibilidade amorosa, é com escorpião, com leão, com gêmeos, e com sagitário, para você de Capricórnio, que sua semana siga, de abundância financeira, prosperidade familiar, e muita saúde, para você e quem você ama, tá bom? Para você, meu ser de luz iluminado, Capricorniano, não coloque nada na mente, que não queira que se realize, metas, planos de projetos, tira do papel, o trabalho sempre devolve, e sim, o universo sempre te dá em dobro, tá bom? Fala para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço a Deus na minha vida, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço tudo de bom, que tenha acontecido comigo, meu ser de luz, seja sempre grato por tudo, e nunca falte amor na sua vida, quem você ama, te ama em dobro, tá bom? Sempre grato, que Deus possa abençoar, sua vida financeira, amorosa e familiar, se o que você ouviu até agora fez sentido, deixa o like para mim, o joinha, ok? Se inscreva no canal no botão vermelho, eu te ajudo e você me ajuda, tá bom? Gratidão sempre, meu ser de luz. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais, é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita, por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mapa astral por apenas R$ 24,90. Boleto ou cartão. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321 Repetindo. 43-99-64-3321 Astrólogo Michael. Te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje. Tchau. 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 para 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 tudo você gostou que o sininho inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 5 9 5 9 no youtube também no facebook eu sou o maico aquele beijo de abençoado e eu fui e aí